E aí, legal? Como Rossi Cleia é outra, a história de hoje é como nasceu Fortaleza. Você que tá aí do outro lado rapo, pode dar um like aí embaixo, vai logo antes de ver, vai botando que gostou, vai compartilhando, vai se inscrevendo, vamos botar pra frente e não esquece de botar também o qual a história que você quer que a Rossi Cleia é outra. Foi assim, Fortaleza nasceu num parto premaduro, vamos nascer metáfora, brincadeira, brincadeira, é o seguinte, diz que o Ceará já existia. Segundo os historiadores, quem foi o fundador do Ceará foi o Martins Soares Moreno, tu se lembra aquela outra história que eu contei da Iracema? Guerreiro Branco, lembra? Estão falando de mim de novo, ué? A Holanda fazia parte dos chamados Países Baixo. Países Baixo é meu salvo. Ô, caro senhor, sai daqui, eu que tô contando a história, se manca. Ô, segurança, tira o chão daqui, pega o beco, pega o beco, vai, vai, vai. Ô, homem chato da porra. Olha bem, a Holanda, ela tinha uma tara pelo Nordeste do Brasil, o negócio dela ia chegar aqui, porque ela achava que aqui tinha ouro e prata, entendeu? Aí eles chegaram pra invadir mesmo o Ceará, o Martins Bec, com o povo deles. Os índios tavam lá na praia, fazendo piquenique, quando eles vieram com tudo. Ei, cara pálida, trouxe CD pirata? O Martins Bec, que não é besta nem nada, resolveu logo fazer o cucharinho pra ele, um monte de kitnet pra alugar. Aí ele começou, tinha uma coluna das mais do Rio Pajeú, entendeu? Ele construiu o Forte de Chornebogue. Chornebogue, Chornebogue, cheia, como é? Chornebogue, Chornebróder, Borda, Hornebogue, Chinazenegger, Chegiscan. Estou falando em holandês, já. Lê o que que tá escrito aqui? Porra! Só tem nos livros, como é que eu sei, como é que isso fala? Égua? Que nome é esse? Ele deu esse nome em homenagem ao personal de treino alemão dele, o que é que tem a ver com isso? Não é da sua conta? Aí os holandeses começaram a procurar o tal do ouro ia pra aqui, desse negócio, procurar, procurar, pra ver se achavam uma botija, nada, né? Foi cinco anos, eles de cu pra cima esperando, corte de ouro de prato. Não aparecia, eles estavam em tempo de abrir uma loja de bijuterias, os pobres, com o que tinha, né? Enquanto isso, os índios cearense revoltadíssimos, porque os holandeses estavam andando em cima das índias, e elas não queriam mais saber dos índios, o negócio era só nascendo mameluco, os bichinhos lourinhos dos oiazul e os índios com oito holandeses. Índio vai fundar Zé Walter? Ai, mãe de chifre! E o nome dos curumim? Vamputi, vãoperi, vãonusa, não é vão, não é vão, é vão, né? Ué vão, pão, pão, ué vão! Como é o negócio? Esse nome de holandeses, que tem o nome Havan na frente, né? Os portugueses, que eram os donos do Ceará e do Brasil, se juntaram com os índios corno e botaram os holandeses pra correr. Aquele forte, Choderbock, que foi construído pelos holandeses, os portugueses derribaram, construíram um novo forte chamado Nossa Senhora de Assunção, que hoje é a décima região militar, e ao redor desse forte, que foi que nasceu o Fortaleza. Ei, Roscler, não é me gabando não, mas fui eu que fundei o Ceará, viu? Olha, Martinho, eu tô com tanta musitinha, se tu soubesse, tu me perturbou o tempo todinho. Aí dentro, mano! Aí dentro! Aí dentro! Aí dentro! Aí dentro! Obrigado! Gostaram da história de hoje? Vai aí embaixo, dá o like, vocês se inscreve, vocês compartilha, vambora pro tapaboe que nós tamo aqui é pra vocês, pode falar da puta! Aí dentro! Aí dentro! Aí dentro!